Não é só safário, não é só jacaré, não é só elefante, e nem é só pobreza. Aliás, essa relação de pobre e rico é uma relação que não se tem na África, não existe isso. A outra desconstrução também que a lei nos impõe é acabar com o monólogo. Quer dizer, nós temos que assumir que por herança dessa ideia higienista e eugenista que nós herdamos da educação brasileira, que a escola pública brasileira é eurocêntrica. Na minha condição de gênero, eu digo que ela é machista, mas na minha condição étnica, falando aqui, ela é eurocêntrica. Ou seja, independente do lugar no Brasil, eu moro em Salvador, maioria negra. Mas eu pego os manuais didáticos de Salvador, eles são exatamente iguais aos nossos aqui no sul. Quer dizer, não reflete no percentual da população o imaginário dela mesma, a representação física dela mesma. O que reflete é uma ideologia da cultura internacional brasileira, que é eurocêntrica. Então, a segunda, esse é um aspecto que eu acho que os mais importantes a serem tratados. E isso não é espontâneo. Isso é uma questão histórica da política educacional brasileira, ideológica. Por isso que nós sentimos muito a pedagogia do branqueamento, década de 30, 40, junto com a democracia racial, junto com outros mecanismos, a eugenia, o eugenismo, que vão tirar do universo colar essa informação sobre o que é ser negro. Então, quem estuda história nessa perspectiva étnica, vai olhar ali o afrânio contínuo, discutindo que não se ensina conteúdos de civilização inferiores na história. Vai pegar o Fernando Azevedo, fazer uma discussão sobre o que é cultura, trabalhar com cultura superior e cultura inferior. Porque existe uma sociedade inferior e uma sociedade superior. Essa relação de negros e brancos, inferiores e superiores, está muito colocada. Então, os papéis, por exemplo, do livro didático, vai assumir até a década de 90, que o Programa Nacional do Livro Didático, incluindo Preocupação para a Etnia, é muito recente, é da minha geração, do movimento negro, que a gente vai lá e me indica, olha, tira essa mulher negra aí dessa cozinha do livro didático, ela pode ocupar os lugares. Quem trabalhou com o livro didático, eu tenho 49 anos, eu fui alfabetizada em 60, 70, essa é a imagem que se via até pouco tempo. Ela pode estar em outro lugar, pode estar aí com uma representação diferente, como essa minha hoje, segurando o microfone, pode ir para vocês. Eu chamo a outra representação. A nossa palavra que a gente vê é coordenamento. Então, tem essa linguagem, que ele me envia, tira essa imagem desse escravo, como um tempo permanente, quer dizer, eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de africano. Essa é a desconstrução que tem que ser feita, de africanos que foram escravizados. Mas, o nosso menino, o nosso menino, a escola, é altamente incomodada com algum, com alguma incomodada com professores, que tem uma linguagem que tem que ser escrito e que ele tem que ser escrito escravo. Mas, você fala de um menino branco, que ele tem esse menino escravo de rata. Ele é um outro sujeito, ele não tem nada de inteligência. Dá-se até a impressão que, às vezes, a gente sabe algo que fosse fazer. Porque, para o que ele está, tem que ser o debate do outro mundo. Então, é nesta relação, da história, desse equívoco, que a gente vai tratar tanto de trabalhar com a desigualdade de escravo. Outra questão que nos incomoda bastante, é a relação eu, 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 sempre e a... São os discosentos. Primeiro, nós afirmamos e reconhecemos os valores imigratórios africais e indivíduos. Isso é uma disposição. Porque, nessa relação que a história nos propôs, de que negros eram inferiores e que os outros eram inferiores, aos inferiores não se compreendem os valores imigratórios. Embora diferentes, eu não preciso discutir que os valores imigratórios africanos sejam exatamente iguais aos europeus. Não, são diferentes. Bastante diferentes em alguns momentos. Se eu discutir, por exemplo, a África contemporânea, tem muita afinidade com valores imigratórios contemporâneos e europeus. Mas, se eu distanciar a África tradicional com a Europa tradicional, então, ela vai ter mais distanciamento ainda. No entanto, são valores imigratórios iguais. E, às vezes, muito convergentes com os europeus. Nós aprendemos a respeitar os mais velhos, como as sociedades que têm a oralidade muito mais marcada, como é o caso de África tradicional. Não a África contemporânea, mas a África tradicional. A oralidade marcada, a transmissão oral, nos impõe um respeito significativo ao idoso. Aquilo que a gente chama de uma biblioteca. A experiência dele, o que ele viu, o que ele conversou, o que ele falou. Mas, isso também é o que percebeu no japonês, no bairro da liberdade. Também percebeu nos italianos, no morango. O que eu quero dizer com isso? É que todos têm os seus valores civilizatórios, independente das suas diferenças. Nós respeitamos as crianças, porque as crianças significam uma sucessão. Aquele discurso que a gente tem, que é o amanhã, mas não é um discurso, é uma prática. Toda comunidade cuida de uma criança, porque ela é responsabilidade da comunidade. Nós temos uma relação significativa com o meio ambiente. Significativa, ele é central no universo africano. Ele é central, por exemplo, na religião. Estava aqui o sacerdote. Então, cada representação para um deus africano tem um elemento da natureza. Não é? Então, tem. O Oxóssi é das matas. A Oxum é do rio. A Inhansã é do vento. Como tem os indígenas também. Como tem os orientais também. Como tem os indianos também. E como tem o catolicismo também. Porque eu me lembro muito bem. E quando dava a trovada, minha avó falava, com a lei de Santa Bárbara. Não era assim? Mas tem um sacerdote. São cinco anos. Mas tem um sacerdote. 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 Numa relação da santa com aquele elemento. Aquele fenômeno da natureza. Então, estes são elementos que a gente precisa construir junto e não trabalhar em separar. Porque, na verdade, a diversidade é a coexistência das diferenças. Coexistir. Buscar elementos de coexistência. Eu só conto, por exemplo, trabalhar com o tema hoje é do negro, amanhã é índio, amanhã é europeu, amanhã é não sei o quê. Eu só conto. Eu acho que tudo tem que ser trabalhado junto. Porque se eu exercitar, por exemplo, falar da matemática, eu vou achar questões da matemática, da cultura indígena que nos interessam, eu vou achar questões da matemática, da cultura africana que nos interessam. Não é só abordagem europeia. Se eu falar da filosofia, nossa filosofia africana é riquíssima. A filosofia indígena também é maravilhosa. O homem, o conceito de homem, o conceito de existir, o conceito de ser, o conceito de comunidade, o conceito de educação. Então, são estas questões que nós precisamos trazer para o nosso universo os primeiros sujeitos. Eu não vou levar isso para a escola, ninguém ensina aquilo que não aprendeu. E para reaprender outros valores, é preciso desconstruir aquilo que foi mal construído. Que é isso que a gente está fazendo aqui. É tentar desconstruir também aquilo que não foi legal. Se você estudar no mesmo banco escolar que eu estudei, a tendência de vocês foi a de aprender de ser mais racista do que menos racista.